Lalalalalala Rio, te abraço toda hora Vou pra mangueira Com o meu violão Já vou-me embora Rio, tu não és mais criança Rio, te abraço toda hora Vou pra mangueira Com o meu violão Já vou-me embora Rio, tu não és mais criança Rio, te abraço toda hora Vou pra mangueira Com o meu violão Já vou-me embora Rio, tu não és mais criança Rio, te abraço toda hora Vou pra mangueira Com o meu violão Já vou-me embora Lalalalalala 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 Já vou embora Lalalalalala